Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem interessante, que é como trabalhar o cachorro que mostra objeção, tá? Esse é o Zion, ele sabe o exercício do place, ele sabe bastante coisa, mas o que vocês vão ver aí é ele mostrar objeção. O Zion é um cachorro bem inseguro, mas ao mesmo tempo um cachorro que gosta muito de brincar, vamos dizer assim, com você quando você pede coisas pra ele, tá? Então ele é um cachorro que pode mostrar sim muita objeção e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô trabalhando com ele em relação a isso. Ele tá com a guia unificada e o colar eletrônico, tá? E o que eu tô trabalhando com ele é um exercício super simples que eu faço sempre, que é do place pra mim, tá vendo? Ele mostrou bastante objeção, sabe? Tá vendo essa parte? É do place pra mim, de mim pro place, nada mais do que isso, deita no final, tá? O que é que vocês estão vendo? Uma postura mais retraída dele, uma cara mais baixa, isso é quando ele não está afim de fazer as coisas, tá? Então eu vou fazer pressão na guia e pressão no colar e vocês vão ver como é que eu vou levar esse exercício até um momento mais fluido, até onde ele vai parar de mostrar essa objeção. Esse é uma das grandes vantagens de trabalhar com o colar eletrônico nesse sentido, tá? Você não deixa o cachorro ganhar de você nesse sentido, tá? Então várias vezes eu chamo ele pro place, ele não quer ir, ele não tá afim de ir, ele tá afim de sentar ali do meu lado. É por isso que ele tá mostrando essa objeção inteira, tá? Ele quer ficar onde ele quer ficar, que é nesse cantinho aqui, tá vendo? Então eu vou, eu tô nada mais do que movendo ele do ponto A pro ponto B e eu não quero resistência. Tem um pouquinho de comida ali no chão e vocês vão ver mais pra frente porque que essa comida tá ali, tá? Eu preciso que ele leve a sério o que eu pedi pra ele. Se eu mandar ele sair do meu pé e ir pro place, ele tem que ir, ponto final. Se eu chamar ele de volta, ele tem que voltar, deitar e ponto final. É importante isso na fase final do treinamento pra gente quebrar essa barreira de objeção que o cachorro muitas vezes mostra. E as pessoas falam, ah, o cachorro faz de vez em quando, mas de vez em quando ele não tá afim ele não faz. Então a gente tem que quebrar essa barreira e o colar eletrônico serve muito bem pra isso, tá? Então eu vou me mover, vou me distanciar dele, vou chamar ele de volta. Vocês vão começar a ver como é que ele vai começar a ir pro place com mais facilidade. De novo, esse é um exercício que ele está super acostumado a fazer. E o que vocês estão vendo aí não é um cachorro que não sabe o exercício. É um cachorro que opta por não fazer. Então isso é trabalhar o cachorro através desse momento de objeção. É muito importante que se faça isso com os clãs, tá? Porque usar um cachorro muito massa, ele é sensacional. Ele topa tudo, mas quando ele não tá afim, ele não tá afim, ele põe o pé no freio e é assim que ele faz, tá? Então é muito importante que a gente saiba reforçar o que a gente quer a todo momento. Então eu tô começando a apagar ele ali, tá vendo? A comida dele tá no chão. Eu dei dois, três grãozinhos de ração pra ele só pra marcar ali o place, ponto final, tá? Mas todo o resto eu tô cobrando dele igual. Eu só tô pagando ele quando ele vai pra lá de uma forma mais fluida como ele foi agora, tá vendo? Não quero resistência, não quero que trave no chão, trave nas quatro. Se eu mandar ir pro place, você tem que ir, ponto final. Se você for sem objeção nenhuma, massa, vai ser tudo maravilhoso. Se não, a pressão vai aumentar, tá? Então quando eu falo de pressão, tá vendo agora de novo, tá vendo? Não quis deitar, um pouquinho mais de pressão no colar, deita. Então o Zay é muito assim, ele tem essa personalidade bem peculiar. Há vários cães são assim, tá? Eles sabem o exercício, mas eles decidem que eles não estão a fim de fazer e ponto final. E muitas vezes as pessoas ficam se perguntando por que ele não quer fazer, por que isso, por que aquilo. Não, não. Não tem que perguntar por que ele não quer fazer. Se você sabe e usa o bom senso e sabe que tá tudo bem com o cachorro, seu papel é cobrar dele a performance no exercício que ele sabe fazer, tá? Então de novo, a mesma coisa, tá vendo? Do place pra mim, de mim pro center, do center pro deita, ele relaxa, espera, depois eu movo ele de volta pra lá e faço o mesmo processo. Meu objetivo é soltar a guia e ter ele fazendo essa trajetória do ponto A pro ponto B, sem nenhuma objeção, apenas no comando verbal. Então é por isso que a minha guia tá aí, eu vou começar a soltar a guia, vocês vão ver como é que foi. Tá vendo? Então agora a primeira rodada que eu fiz com a guia solta, ele vem pra mim, ele senta, ele deita, ele espera eu chamar ele pro place e agora ele vai pra lá de novo, tá vendo? Eu vou usar gestos, tá? Você vê que eu aponto o dedo e mostro pra ele onde ele tem que ir, mas eu quero a mesma coisa, tá? Então ele foi, fez direitinho, maravilha, eu pago, agora eu vou me distanciar dele. Essa é uma fase importante pra você se livrar da guia, tá? Então você tem que fazer muita repetição com a guia primeiro, pra depois você soltar a guia e contar só com o sinal do colar, tá vendo? Então agora mais uma vez. Vejam a diferença disso, tá? Do início do vídeo pra um cachorro que travou nas quatro, que não queria ir pro place de jeito nenhum, pra agora o cachorro que vai sozinho. Isso é possível porque eu fiz esse exercício, um exercício não negociável. Ele tem que ir e ponto final. Então eu quero ele no meu pé, quero ele no place e é isso. Quando eu quiser eu chamo ele pra mim como eu fiz agora, põe ele deitado, estaciono ele aí e assim vai. Isso garante o sucesso desse cachorro em qualquer ambiente social, tá? Em qualquer situação social de forma geral. Não quero que ele entre em combate comigo e dizer não vou, não vou, não vou. Não, você tem que ir, tá vendo? Porque ele ficou um pouquinho confuso, eu só toquei na guia, botei ele de volta no lugar e ponto final, tá? É isso, tá gente? Ó, vocês vão ver uma passagem que eu vou chamar ele de volta pra mim, ele vai tentar pegar a comida do chão agora, tá? E agora eu corrigi ele no colar e lembrei ele que não, não é a comida no chão, é pra mim que você tem que vir. Então a comida no chão não deixa de ser uma distração importante pra ele, tá vendo? Então agora o que é que ele fez? Ele ficou confuso, ele quis dar a volta pra não passar pela comida de novo, eu ajudei ele com gesto e coloquei ele de volta no lugar. Então você tem que fazer o cachorro passar por esses quebra-cabeças, por essas dificuldades que muitas vezes acontecem dentro de um exercício, mas o final tem que ser sempre assim, de uma forma fluida, tranquila, sem objeção, sem resistência, o cachorro simplesmente mostrando pra você que ele sabe o que ele tem que fazer e ponto final, tá? Então sejam firmes no treino com os cachorros, tá gente? A objeção é importante e a gente tem que trabalhar isso.